Jura Dua Rocha Pela cada madrugada E foi o começo Que não teve fim Estou ficando louco E morrendo aos poucos Vou vivendo assim Assim vou vivendo Só me alimentando De lembranças suas Feito com sem dono Em noites de frio Jogado na rua Está amanhecendo E eu aqui sofrendo Nesse abandono Quis pagar pra ver Que mais uma vez Fiquei longe dos sonhos Por que eu insisto Nesse sonho louco Sem você aqui Pertinho de mim Vou morrendo aos poucos Mas sou incansável Não duvide disso Simplesmente ouça O coração de um homem Que não teme a riscos Assim vou vivendo Só me alimentando De lembranças suas Feito com sem dono Em noites de frio Jogado na rua Está amanhecendo E eu aqui sofrendo Nesse abandono Fiz pagar pra ver E mais uma vez Fiquei longe dos sonhos Assim vou vivendo Só me alimentando De lembranças suas Feito com sem dono Feito com sem dono Em noites de frio Jogado na rua Está amanhecendo E eu aqui sofrendo Nesse abandono Fiz pagar pra ver E mais uma vez Fiquei longe dos sonhos Quis pagar pra ver E mais uma vez Fiquei longe dos sonhos Fiquei longe dos sonhos Tudo que eu queria Era ter você Era ter você comigo Nem por isso vou ficar chorando No canto sozinho Não vai me encontrar Em nenhum lugar perdido Eu ainda estou aqui Com o mesmo sorriso Sorriso de quem tem Amigos na mesa Sorriso de quem vive Sempre a cantar Sorriso de quem tem Amigos na mesa Sorriso de quem vive Fui sempre a cantar Só o meu coração Sabe contar Quantas vezes me peguei Chorando por você Mas o meu coração Adormeceu E agora mesmo sem você Eu sou mais eu Sorriso de quem tem Sorriso de quem tem Amigos na mesa Sorriso de quem vive Sempre a cantar Sorriso de quem tem Sorriso de quem tem Amigos na mesa Sorriso de quem vive Sempre a cantar Só o meu coração Sabe contar Quantas vezes me peguei Chorando por você Mas o meu coração Adormeceu E agora mesmo sem você Eu sou mais eu Só o meu coração Sabe contar Sabe contar Quantas vezes me peguei Chorando por você Mas o meu coração Adormeceu E agora mesmo sem você Eu sou mais eu E agora mesmo sem você Eu sou mais eu E agora mesmo sem você Eu sou mais eu Música Música As palavras se calaram Entre a gente Música Já não sentamos mais Pra assistir TV Amoço e janto Em horários Diferentes Pra evitar mais uma briga Com você Você já não vai tanto ao salão De beleza E as vezes que se arruma Já não é pra mim Eu posso ver no seu olhar Tanta tristeza Nos separando Nos separando Feito muro De Berlim Confesso que eu estou com medo Mas nenhum de nós é teu medo Pra salvar essa paixão Que está morrendo O que passou Já não importa É como água de rio Nunca volta Amor as vezes Quem tá com a razão É quem mais sai perdendo Através desta parede Eu flagrei você chorando ontem Estamos morrendo de sede A dois metros e meio da fonte E uma chance Pra nós dois A gente ainda pode ser feliz E aí O que você me diz? Confesso que eu estou com medo Mas nenhum de nós ergueu medo Pra salvar essa paixão Que está morrendo O que passou Já não importa É como água de rio Nunca volta Amor as vezes Quem tá com a razão É quem mais sai perdendo Através desta parede Eu flagrei você chorando ontem Estamos morrendo de sede Estamos morrendo de sede A dois metros e meio da fonte E uma chance pra nós dois A gente ainda pode ser feliz E aí O que você me diz? E aí O que você me diz? Menina me abraça Me beija Me beija Pede a saideira pra gente tomar Já faz tempo que eu tô na fissura E hoje eu vou te levar pra casa E rosca seu corpo no meu É nesse balanço que eu vou te levar Na pegada do sangue fervendo Você vai subir poeira E rosca seu corpo no meu Que a noite inteira eu vou Beijar, beijar, beijar E fazer amor E rosca seu corpo no meu Que a noite inteira eu vou Beijar, beijar, beijar E fazer amor E pra cantar comigo Quero convidar o meu amigo Frank Aguiar Chega mais logo Sucesso Deixa comigo, jura Desejo muito, muito sucesso Irmão, valeu Menina me abraça Me beija Pede a saideira pra gente tomar Já faz tempo que eu tô na fissura Hoje eu vou te levar pra casa E rosca seu corpo no meu É nesse balanço que eu vou te levar Na pegada do sangue fervendo Você vai subir poeira E rosca seu corpo no meu Que a noite inteira eu vou Beijar, beijar, beijar E fazer amor E rosca seu corpo no meu Que a noite inteira eu vou Beijar, beijar, beijar E fazer amor E rosca seu corpo no meu Que a noite inteira eu vou Beijar, beijar, beijar E fazer amor E rosca seu corpo no meu Que a noite inteira eu vou Beijar, beijar, beijar E fazer amor Beijar, beijar, beijar E fazer amor Beijar, beijar, beijar E fazer amor Obrigado, Frank Aguiar, pela participação Valeu, meu amigo Sucesso! Tá bom demais! Ô, paixão! Eu só me trago uma cerveja Uma dose de uísque Põe na minha mesa E hoje eu vou tomar todas Pra tentar esquecer Toda essa bandida Que me faz sofrer E que deixou em tantos O meu coração Sei que a bebida Não é o remédio Pra curar a paixão Mas vai amenizar a dor e a solidão E o desespero de um homem apaixonado E é assim que eu estou Sofrendo por esse amor Vai, vai nas madrugadas Com a solidão E é assim que eu levo a vida Pra curar esta ferida E arrancar de vez essa bandida Do meu coração Arrocha e mexe Arrocha e mexe A bebida que me faz sofrer A bebida que me faz sofrer E que deixou em prantos As madrugadas com a solidão E é assim que eu levo a vida Pra curar esta ferida E arrancar de vez essa bandida E arrancar de vez essa bandida Do meu coração O que eu levo a vida O que eu levo a vida Eu tô largado, vigiado, eu tô na mira Um vacilo a coisa fica difícil de contornar Minha mulher já descobriu na minha agenda Que João é Joselene, que o Carlão é Carolina Eu tô ferrado, tô dormindo de olho aberto Telefone desligado, vai que o bicho toca Se é pro que chip desliguei a internet Não tenho mais Facebook, tô incomunicável Minha mulher sabe que eu não presto Me chama de certo, de ordinário, fiada, puxa Minha ficha me interroga, me condena E devia ter cadeia pra homem sem vergonha Mas quando eu falo de ir embora, fica louca Tranca a porta, tira a roupa e vem me devorar Eu tô largado, vigiado, eu tô na mira Um vacilo a coisa fica difícil de contornar Minha mulher já descobriu na minha agenda Que João é Joselene, que o Carlão é Carolina Eu tô ferrado, tô dormindo de olho aberto Telefone desligado, vai que o bicho toca Se é pro que chip desliguei a internet Não tenho mais Facebook, tô incomunicável Minha mulher sabe que eu não presto Me chama de certo, de ordinário, fiada, puxa Minha ficha me interroga, me condena E devia ter cadeia pra homem sem vergonha Mas quando eu falo de ir embora, fica louca Tranca a porta, tira a roupa e vem me devorar Minha mulher sabe que eu não presto Me chama de certo, de ordinário, fiada, puxa Minha ficha me interroga, me condena E devia ter cadeia pra homem sem vergonha Mas quando eu falo de ir embora, fica louca Tranca a porta, tira a roupa e vem me devorar Você deve estar pensando que eu sou facin, facin Vai querendo, vem chegando que eu vou te mostrar Como é que se faz um coração machucado De amor que você desprezou E agora ainda vem tirando onda Você deve estar pensando que eu sou igual seus ex E ficava na cachaça só pra ver Esse amor que um dia se faz Um amante demais E o outro não vem Pra ficar a noite inteira na zoeira Se você pensou que eu tava de bombeira Se enganou Eu tô de boa, meu amor A fila anda e você já era Agora eu vou dançar por ti, me divertir Te divertir Com a minha galera Eu tô de boa, meu amor A fila anda e você já era Agora eu vou dançar por ti, me divertir Com a minha galera Você deve estar pensando que eu sou facin, facin Vai querendo, vem chegando que eu vou te mostrar Como é que se faz um coração machucado De amor que você desprezou E agora ainda vem tirando onda Você deve estar pensando que eu sou igual seus ex Que ficava na cachaça só pra ver Esse amor que um dia se faz Um amante demais E o outro não vem Pra ficar a noite inteira na zoeira Se você pensou que eu tava de bombeira Se enganou Se enganou Eu tô de boa, meu amor A fila anda e você já era Agora eu vou dançar por ti, me divertir Me divertir Com a minha galera Eu tô de boa, meu amor A fila anda e você já era Agora eu vou dançar por ti, me divertir Com a minha galera Agora eu vou dançar por ti, me divertir E agora eu vou dançar por ti, me divertir Se você quer meu amor Tem que me conquistar A cada dia um pouco mais Tem que me dar muito amor Tem que gostar de mim E não me contraiar Tem que ser assim Arradinho Fazendo carinho Me dando um beijinho Em qualquer lugar Na rua, na praça Por dentro do carro E até lá na sala Longe de seus pais É nesse agarra, agarra Nesse pega-pega Nesse beija-beija Que eu quero te amar É nesse agarra, agarra Nesse pega-pega Nesse beija-beija Que eu quero te amar Arrocha e mexe! Ei, paixão! Se você quer meu amor Tem que me conquistar A cada dia um pouco mais Tem que me dar muito amor Tem que gostar de mim E não me contrariar E não me contrariar Tem que ser assim Agarradinho Fazendo carinho Me dando um beijinho Em qualquer lugar Na rua, na praça Ou dentro do carro E até lá na sala Longe de seus pais É nesse agarra, agarra Nesse pega-pega Nesse beija-beija Que eu quero te amar É nesse agarra, agarra Nesse pega-pega Nesse beija-beija Que eu quero te amar É nesse agarra, agarra Nesse beija-pega Nesse beija-beija Que eu quero te amar É nesse agarra, agarra Nesse beija-beija Nesse beija-beija Que eu quero te amar Oh, Taiwan! Tô rodando a cidade pra procurar de um bar Hoje é segunda-feira, já é madrugada Mas não vou dormir Só preciso de um boteco pra entortar o coneco Beber até cair Tô saindo lá de casa Vou amar outra mulher Nem que seja uma das outras Que me dê carinho, hoje eu vou pagar A mulher que amo tanto Diz que não me ama mais E com o outro vai se casar Me iludiu O amor que parecia verdadeiro Traz mais pra mim Outra garrafa de uísque Nessa mesa Hoje eu quero importar o canaco Tô pagando pra ter o amor que perdi E não se incomode comigo, morena Se eu te chamar pra sair Hoje eu quero importar o canaco Tô pagando pra ter o amor que perdi E não se incomode comigo, morena Se eu te chamar pra sair Tô saindo lá de casa Vou amar outra mulher Nem que seja uma das outras Que me dê carinho, hoje eu vou pagar A mulher que amo tanto Diz que não me ama mais E com o outro vai se casar Me iludiu O amor que parecia verdadeiro Traz mais pra mim Outra garrafa de uísque Nessa mesa Hoje eu quero importar o canaco Tô pagando pra ter o amor que perdi E não se incomode comigo, morena Se eu te chamar pra sair Hoje eu quero importar o canaco Tô pagando pra ter o amor que perdi E não se incomode comigo, morena Se eu te chamar pra sair Hoje eu decidi Te arrancar do coração Vou deitar pra não dormir Abraçar a solidão Vai chorar quando eu partir Mas eu tenho que dizer adeus agora Descobri que entre nós tem diferenças Que amanhã ou depois vai nos machucar E pra ficar querendo e não querendo É melhor te deixar Não existe amor que conserte o mal jeito A gente no começo esconde os defeitos Onde tem açúcar não misture o sal Nem se as cobranças Direito de amar A gente outra passa e aí quer mandar Tudo que era doce fica amado e mal Não quero mais prova Hoje eu decidi Te arrancar do coração Vou deitar pra não dormir Abraçar a solidão Vai chorar quando eu partir Vai chorar quando eu partir Mas eu tenho que dizer adeus agora Descobri que entre nós tem diferenças Que amanhã ou depois vai nos machucar E pra ficar querendo e não querendo É melhor te deixar Não existe amor que conserte o mal jeito A gente no começo esconde os defeitos Onde tem açúcar não misture o sal Nem se as cobranças Direito de amar A gente outra passa e aí quer mandar Tudo que é doce fica amado e mal Não quero mais prova Não existe amor que conserte o mal jeito A gente no começo esconde os defeitos Onde tem açúcar não misture o sal Nem se as cobranças Direito de amar A gente outra passa e aí quer mandar Tudo que é doce fica amado e mal Não quero mais prova Tudo que é doce fica amado e mal Não quero mais prova Tudo que é doce fica amado e mal Não quero mais Tudo que é doce fica amado e mal Não quero mais E assim estou vivendo massacrado E amanhã pode ser tarde demais Sem você pode crer eu me perdi Se quiser voltar ainda estou aqui Foi meu eu te querer Mas quero pagar pra ver Determinado eu jamais vou desistir Sem você é só conflito e indecisão Se pra você não faz sentido essa paixão Então me fala de uma vez Se quer voltar pois eu tentei Me declarar para salvar meu coração Confesso eu também mudei bastante Apenas não caí em contradição Que a mulher do pensamento a todo instante É você não mudei de opinião Sem você pode crer eu me perdi Se quiser voltar ainda estou aqui Foi meu eu te querer Mas quero pagar pra ver Determinado eu jamais vou desistir Se você é só conflito e indecisão Se pra você não faz sentido essa paixão Então me fala de uma vez Se quer voltar pois eu tentei Me declarar para salvar meu coração Ah, 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 ah A CIDADE NO BRASIL E Ninguém pra conversar Olho pro lado e só vejo o seu olhar Saio pra rua pra tentar me distrair Nenhum amigo que queira me ouvir Tenho lembranças de tudo que ficou pra trás Mas tenho a certeza que você não me quer mais Agora eu sei o quanto faz falta E isso dói no fundo da alma Agora eu sei o quanto faz falta E isso dói no fundo da alma Ainda sinto os meus braços me apertar Vejo o seu rosto e o brilho do seu olhar Guardo comigo as cartas que você deixou E quando as leio Sinto que você voltou Agora eu sei o quanto faz falta E isso dói no fundo da alma Agora eu sei o quanto faz falta E isso dói no fundo da alma Agora eu sei o quanto faz falta E isso dói no fundo da alma Agora eu sei o quanto faz falta Agora eu sei o quanto faz falta E isso dói no fundo da alma Rimas de versos numa corde de um violão Fiz a melodia de uma canção Usei de toda a inteligência que Deus quis pra mim E escrevi a história de um amor sem fim Quem ama às vezes não entende que não vale a pena Ficar revendo filme sem cortar a cena Aonde a moça e o menino se despiu na areia Lucros de desejo, explosão de amor E foi assim o nosso amor Enquanto existir o mar Eu vou amar Vou esperar Se ainda as ondas vão e voltam Meu amor vai voltar Rimas de versos numa corde de um violão Fiz a melodia de uma canção Usei de toda a inteligência que Deus quis pra mim E escrevi a história de um amor sem fim Quem ama às vezes não entende que não vale a pena Ficar revendo filme sem cortar a cena Aonde a moça e o menino se despiu na areia Loucos de desejo, explosão de amor E foi assim o nosso amor Enquanto existir o mar Enquanto existir o mar Eu vou amar Vou esperar Se ainda as ondas vão e voltam Meu amor vai voltar E foi assim o nosso amor Enquanto existir o mar Enquanto existir o mar Eu vou amar Vou esperar Se ainda as ondas vão e voltam Meu amor vai voltar Meu amor vai voltar Meu amor vai voltar